Suas informações e vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta prossegue com a série de entrevistas com os candidatos a reitor da USP em eleição que vai acontecer no dia 19 desse mês. E hoje recebemos o engenheiro José Roberto Cardoso, que é diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e professor titular do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricos da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, o que mais chamou a atenção do grande público, de todo mundo que está nos vendo agora, foram aqueles momentos difíceis da invasão da reitoria na universidade tão prolongada e que resultou em depredação e até prisão. Eu quero começar com isso porque a USP tem um histórico de tradição, de liberdade de expressão, de respeito aos protestos. Agora, no ponto em que as coisas chegaram, o senhor acha que isso é compatível com essa tradição ou virou caso de polícia? Virou caso de polícia. Foi estarrecedor o que aconteceu com a Universidade de São Paulo em 1º de outubro. Foi algo, de fato, nunca visto na universidade. Na história mais recente da universidade, tivemos vários casos, oriundos, de protestos, mas nunca a esse nível. Nós achamos que tudo isso ocorreu devido a um ambiente que temos na universidade atualmente e que não é um ambiente de serenidade. E por quê? Em 9 de julho foi emitido uma carta à comunidade e essa carta, escrita pelo magnífico reitor, na primeira pessoa, mostra à comunidade que nós estávamos em conflito. Isso, evidentemente, estimula aquele que está pensando em complicar, bagunçar, invadir, depredar a universidade. Ele incentiva ele a esse tipo de ação. Agora, o que o senhor, se eleito reitor da USP, fará no sentido de conciliação, de que não se repitam esses atos que não aconteceram só esse ano, mas nos últimos anos têm se repetido? Vamos chamar esse povo para conversar. Nós vamos estabelecer uma agenda, como fizemos quando dirigimos a escola politécnica. Nós, a cada dois meses, num horário determinado, o diretor está lá para conversar, ouvir todas as reclamações de estudantes e funcionários. Com isso, nós antecipamos uma série de conflitos. E é isso que nós vamos fazer nessa gestão. Professor José Roberto, o estopim também foi a questão da eleição para o reitor. A reivindicação é que seja uma eleição direta, que alunos, professores e funcionários tenham o peso do voto de forma igualitária. O senhor é favorável a isso? Não sou. Eu acho que a eleição para a dirigente da Universidade de São Paulo deve ser feita com um colegiado selecionado, onde participam professores, alunos e funcionários. Eu acho eu que até a participação porcentual deve ser revista substancialmente. Mas e essa participação percentual, mais para professores, menos para alunos e funcionários, não discrimina, não inferioriza o restante da comunidade universitária? Não creio, Maria Arídia. Não creio nisso. Não existe universidade de qualidade em que essa prática leva ao bom resultado. Não existe. Quer dizer, os professores que estão na universidade, eles têm um conhecimento muito profundo daquele organismo. Os alunos são transitórios. Evidentemente, tem lá opiniões que precisam ser ouvidas, respeitadas, algumas delas assumidas, outras não, porque a democracia é assim. Mas eu creio que, de fato, uma escolha em que todo contingente vota paritariamente, não é adequado para uma universidade pública que busca qualidade e busca ser um dia uma universidade de classe mundial. Professor, há uma cultura na USP, eu estou perguntando se existe isso, de maior reconhecimento da pesquisa e de pós-graduação, em detrimento da graduação. A graduação sendo tratada como sendo mais indiferenciada, digamos, isso existe? Isso está acontecendo na Universidade de São Paulo, mas isso nunca aconteceu no passado. E como o senhor vê essa diferença? Isso é patente pelos investimentos que foram realizados na universidade, que foram desequilibrados nessa questão. Houve um investimento pesado em pesquisas, algo em torno de 250 milhões foram investidos em pesquisas. Nada contra, pesquisa é importante, temos que investir em muitos recursos, mas também precisamos investir no ensino. O ensino foi... Na graduação, o senhor diz, ensino na graduação. Na graduação, sobretudo. Nós temos salas de aula que estão com infraestrutura completamente degradada. Agora, alunos assistindo aula em ambientes agressivos, temperatura elevada, isso não pode. Agora, uma outra questão é sobre a gratuidade da universidade pública. No seu entender, a USP deve continuar sendo gratuita ou, como em outros países acontece, deve haver uma contrapartida, seja em pagamento por parte de quem pode, ou de prestação de serviço à comunidade, por aqueles que tiveram o privilégio de se formar, graduar, pós-graduar na mais importante universidade do país. O senhor vê como importante uma contrapartida ou que deve continuar como gratuita? A universidade pública do Brasil tem que ser gratuita, Maria Lídia. Nós não podemos pensar em outra coisa. O Estado precisa investir porque ele tem um retorno muito grande nesse investimento. Nós formamos líderes, nós formamos estudantes que assumem liderança nesse país e dão um retorno muito substancial à economia. Quer dizer, de modo que esse investimento é válido. Nós temos que fazer isso enquanto pudermos. Nós temos uma sociedade completamente diferente de uma sociedade americana. De modo que, enquanto nós estivermos nesse patamar, não tem outra alternativa. A melhor solução é a universidade pública e gratuita. Eu agradeço muito a sua entrevista, tenha certeza. Não esgotamos todas as questões da USP, mas sem dúvida nenhuma, o senhor deixou o registro do seu perfil. Um candidato a reitor da Universidade de São Paulo. Obrigada. Muito obrigado, Maria Lídia. Obrigado, Gabriel.